Uh, a blusa errada Oi minha gente, tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha de uma duplinha E é essa aqui ó, shampoo e condicionador da Fina Flor E esse daqui é o Força Cabelão E aí eu vim trazer uma resenha assim pra vocês Porque eu achei importante trazer esta resenha aqui pra este canal Então se tu gosta de resenha, já vai deixando aquele like aí Porque ajuda muito Se tu é novo por aqui e ainda não conhecia o canal Te inscreve pra acompanhar, interage bastante E pro YouTube tá sempre se notificando Então continua aí e vamos pro vídeo A duplinha é essa daqui É um shampoo e um condicionador da Fina Flor E esse aqui é o Cabelão Força, resistência, crescimento e brilho Tem um tal de Sericeal Todos os direitos reservados E Depantenol E aí o shampoo O problema do shampoo não é a sua aplicação Quer dizer, o problema do shampoo não é o efeito que ele dá no cabelo Se ele limpa, se ele não limpa O problema dele é a textura do produto Sim, é a primeira vez que vocês estão me vendo reclamando de textura Que acho que neste canal Porque geralmente eu não reclamo de textura Mas esse daqui Esse daqui sinto muito Foi aprovado Olha, ele é assim Eu vou botar aqui na tampinha Que é pra ficar mais fácil eu não fazer meladeira Olha, ele Ele tem uma consistência até boa, né? Aqui no vidro você não vai perceber Mas quando você coloca na mão Ele tem uma textura estranha, cara Olha, olha Parece um Parece catarmo Parece outras coisas também Que a gente não pode comentar aqui neste vídeo Mas ele é super pegajoso Olha Tá vendo? Geralmente os shampoos não são assim Tão pegajosos Meio que com identidade dúbia, sabe? Então esse aqui é bem nojentinho O produto em si Mas ele deixa o resultado bom Dá pra lavar o cabelo super bem A aplicação também é um pouco complicadinha Porque você, como ele é um pouco pegajoso E liguendo um no outro E você bota um bocado assim na mão E vai fazer a aplicação no cabelo Às vezes ele se concentra só em um lugar Então ele não espalha com tanta facilidade Então você tem que Colocar o produto no cabelo Passar a mão Fazer a... Fazer... Fazer a aplicação com a mão E botar um tiquinho de água Que é pra poder dissolver E poder espalhar em todo o cabelo Então A parte de aplicação é que é um pouco chatinha Olha Tá melando tudo aqui Meu Deus Que me cagam no pô A parte de aplicação é que é um pouco chatinha E a consistência e a textura do produto Mas Fora isso Ele tem suas funcionalidades Ele lava o cabelo Deixa bem limpinho Funciona, tá bom? Ele é um produto vegano Então não testa nos animais Mas Não é um produto liberado Crianças Não mesmo Aqui tem só o coelhinho Olha Tá vendo? Tem um coelhinho aqui Bonitinho Pode dizer que é vegano Mas Não é liberado, tá? Não testem animais Então Não é liberado Então Vocês que fazem a testa de no e low pool Infelizmente não vai dar pra vocês usar Mas ele é bem nojentinho Vê a consistência Quero nem saber Já o shampoo Ou shampoo não Condicionador Falei do shampoo, né? O condicionador Tá bem cheio ainda, cara Quase novo o condicionador Caraca Tem a mesma função lá do produto Ele é leve, olha Super levinho Tá vendo? Tem levinho Então ele tem uma textura boa É fácil de fazer a aplicação com ele O porém do condicionador é que Ele não Quando você faz a aplicação do condicionador no cabelo Quando tá lavado Eu não achei que ele deixa aquela sensação de macio Sabe quando você passa um condicionador no cabelo Você lava o cabelo Ele fica um pouquinho assim áspero Nem todo shampoo deixa o cabelo áspero Mas ele fica assim um pouquinho áspero E quando você passa Você tem aquela sensação de ficar macio Fluido e tudo mais Eu não achei que Passa... Ele funciona Funciona Mas a textura em si Hoje eu tô reclamando aqui de texturas, tá? E de efeitos que deixa no cabelo Então Esse aqui Ele deixa assim Ele não deixa aquele efeito De quando você passa um condicionador E ele fica macio E tudo mais, sabe? Ele deixa assim um pouco áspero Eu nem sei dizer muito bem Parece que ele não vai funcionar em todo caso Mas ele funciona E quando você tá aplicando Parece que não vai surtir efeito E é bem estranho assim Na hora da aplicação do condicionador Por isso que ele tá aqui cheio Porque eu não sou uma pessoa que usa muitos condicionadores na vida Ele também é liberado Já que é um kit, né? Então é shampoo e condicionador E eu não vou mentir pra vocês Eu me decepcionei um pouco com ele Porque eu pensei Poxa Por que a gente tem aparecendo aquele cavalo, né? Vocês lembram de uma marca? Que é cavalo forte Eu sei lá o que É mais ou menos isso Eu não tô lembrando o nome Mas eu vou deixar aqui o nome Ou então a marca Pra vocês verem qual é E aí lembra um pouco E aí você já vai com aquela expectativa toda Poxa É um produto maravilhoso Mas eu sinto muito Eu me decepcionei um pouco com esse produtinho Aí ele faz o que ele promete Ele limpa e tudo mais Mas eu não gostei muito da textura do produto Do shampoo principalmente E do efeito que o condicionador deixa nos cabelos Quando você tá fazendo a aplicação do produto Então essas são as partes negativas Eu acho que eu não falei nada positivo nesse vídeo desse produto Eu falei sim Ele não testa em animais Então esse é um ponto positivo pra ele Mas eu sou uma pessoa que eu não gostei muito E talvez, provavelmente, eu não voltaria a comprar Essa linha aqui da Fina Flor Que é o cabelão força Porque eu me decepcionei com ela Porque eu pensei que era uma coisa E na realidade não era tudo aquilo Pode ser que você aí que tá do outro lado Já testou Já gostou Não teve essas mesmas frescuras que eu Mas Esse é o meu parecer sobre o produto Ele é bom Mas ele deixa alguns pontos a desejar, tá? Não vou dizer que ele é péssimo Ele deixa alguns pontos a desejar Mas cumpre com suas funcionalidades E isso é que é o importante E é isso, gente Vamos lá, tchau Acho que se ficou alguma dúvida ainda Sobre o produto Ou alguma coisa aí do gênero Ou se você tem alguma coisa a acrescentar A este vídeo Ou o que já foi dito aqui Deixa aí teu comentário Que eu respondo sempre que possível Na realidade eu sempre respondo vocês Então deixa aí teu comentário aí Caso vocês queiram E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui E eu não tô estimulando ninguém A comprar a linha da Fina Flor Só tô dizendo aqui o meu ponto de vista É uma resenha Então a gente dá um parecer sobre o produto Que é a linha disso e tudo mais E aí a gente dá a nossa opinião, né? Que é isso que é uma resenha Na vida Pelo menos é o que eu entendo por resenha Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhei com aquela tua amiga Que tá em dúvida ainda de comprar cremes e tudo mais Ou compartilhei com aquela tua amiga Só pra compartilhar E deixa aquele like aí no vídeo Te inscreve nesse canal Se tu não é inscrito Um beijo E até a próxima Tchau Tchau